Vamos lá, levanta essas vezes erradas, e depois fica semado, é Cansado, desiludido, saí procurando lugar pra ficar Caminhando sempre um certo, até que cheguei à beira do mar Ao ver o bater das águas, eu vim ao encontro, beijando a areia De repente eu vi o cantar, eu apaixonado de uma sereia Sobre as ondas que vinham correndo, avisterei de longe a mais linda flor Naquele momento a tristeza sumiu, meu mundo vazio se encheu de amor Um sereia, um sereia Seu cantar dormindo encheu minha alma Um sereia, um sereia, um sereia